Música Quem teme do mundo o perigo, com tempo e com fé a cruz, Encontra sempre o perigo, com o coração de Jesus. Encontra sempre o perigo, com o coração de Jesus. Música Se existe prazer nesta terra, quem canta e quem nos tem luz, Maior prazer nos encerra, o coração de Jesus. Maior prazer nos encerra, o coração de Jesus. Música 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 Música